Fala moçada beleza, vim aqui olhar o gado aqui, na terra de um vizinho meu aqui, eu olho o gado pra ele, vim aqui mudar o gado de pasto, aí que nós tá vendo na beira da cerca aí ó, uns urubus aposados aí, vão dar uma olhada, quando aposa um urubu assim na fazenda, é sinal de que não é coisa boa não, hein? Sempre a gente pensa o pior, mas talvez pode ser algum outro bicho, tatu, problema, não é na minha terra não, é na terra que eu olho aqui um gado pra um vizinho, eu olho duas a três vezes por semana, hoje eu vim mudar o lugar de pasto, tá vendo esses urubus aposados aí, vamos dar uma olhada aí o que é Daqui ó, tá dando pra ver aqui, não é coisa boa não Boe, agarrou na cerca É um lugar bem afastado, ninguém mora aqui perto Problema, hein? Aí, prejuízo Deve que ele tava nesse maiador aqui ó E foi brigar Ou empurrou um no outro nascer Deve ter sido essa noite ainda Olha aí como é que tá limpo aqui Deve que é boi brigando Complicado, hein? Mas diz o ditado que ele só morre de quem tem, né? Mas mesmo assim é Prejuízo, cara Vou tirar o gado daqui agora, desse pasto e Depois tem que vir tentar tirar essa perna dele aí pra soltar esse arame Apesar que daqui a pouco também já vai Os urubus com ele É complicado Prejuízo aí de uns 4 mil reais Uns 14 arroba, 13, 14 arroba Mas nem que tudo a gente consegue Chegar a tempo, né? Aquele dia lá, eu consegui tirar o meu lá da cocheira Mas num lugar afastado assim não tem como, não Só se der muita sorte mesmo Complicado Falou, moça Aí, ó Boiadinha 130 cabeças Cochinha aí cheia de proteinado Então Parimbona aqui Ó, essa 130 cabeças aí Três vezes por semana Agora vamos mudar de pasta aí agora Vem, vamos Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, 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 né Eu falei quanto ele na outra porteira lá Vem, vem Bora, vem, vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Tá bonito Tá agarrotado do homem Vamos passar a mudar de pasta agora